Então vamos a mais uma história. Dona Augusta Vitória de Sigmarigan. Quem é Dona Augusta? Dona Augusta seria a nossa Rainha de Portugal. Em 1913 casou com o seu primo distante, Dom Manuel II, já no exílio em Inglaterra. Estamos a falar de 1913. Mas na sequência, no exílio, era mesmo considerada pelos monárquicos e lá está com todos os privilégios de identificação como Rainha de Portugal. Não sendo, após essa questão e sendo casada com Dom Manuel II já no exílio em 1913, nunca deixou de ter essa denominação ou esse respeito pelos monárquicos, mesmo além fronteiras. Mas na sequência vem a homenagem. Os vinhos alentejanos criaram o rótulo, exatamente com o nome e a referência de Dona Vitória. Genuidade, a parte de leveza, a parte de cultura, a genuidade do sangue luso está representada através desse rótulo também. Os vinhos alentejanos que tiveram então a ideia de homenagear Dona Vitória através dos seus rótulos. Rótulos alentejanos, dos quais nós já temos a questão de serem uns vinhos bem frutados, muito interessantes, com uma personalidade muito própria e em que a harmonização é um leque de opções que vocês podem tomar como as mais diversas opções. Tem as harmonizações clássicas com as comidas e a harmonização da gastronomia alentejana, mas também, como eu digo, aqui além fronteiras, puxem pela imaginação e vão ver que existem os mais diversos pratos com uma estrutura adequada a esses vinhos alentejanos. Foi então a minha homenagem também à rainha de Portugal, Tubi, como eu costumo dizer, Dona Maria Vitória de Sigmargen, que seria, não fosse a posição da monarquia em Portugal, seria a nossa rainha de Portugal. Então, estas e outras histórias acompanham lá no meu YouTube, ou no meu Instagram, uvas e personalidades acompanham e, como vê, nada do que foi passado não pode deixar de ser presente e será sempre contemporâneo. Até um próximo episódio.